Olha no avião tu fica ligada, que eu vou te falando e tu fica no grau Bota a calcinha de lado, que eu vou penetrando, metendo meu pau Bota a calcinha de lado, que eu vou penetrando, metendo meu pau É o DN22 o cara que te faz É o DN22 É o DN22 e ele te faz tu passa mal Vai bota a calcinha de lado que eu vou penetrando metendo meu pau Vai bota a calcinha de lado que eu vou penetrando metendo meu pau Olha no via tu fica ligado que eu vou te falando e tu fica no grau olha no via tu fica ligado que eu vou te falando E tu fica no grau, vai, bota a calcinha de lado Que eu vou penetrando, metendo meu pau